Olá pessoal, tudo bem? A Glício Costa por aqui, mais uma vez o canal todo mundo já conhece, é Miniaturas Uberaba, vendemos e entregamos em todo o Brasil, não é isso? Está na descrição do vídeo o site para você comprar em nossa loja, tá bom? Taca o dedo no joinha, compartilhe na rede social, mande para os seus amigos para ficar fazendo parte do nosso canal, para fortalecer a gente, para ajudar a gente no nosso canal. E hoje eu quero mostrar para vocês o seguinte, vamos ter chassi para o seu caminhão, para a sua carreta, aqui em nossa loja a partir de hoje, não é isso? Olha aqui um chassi, é para você dar uma olhada, esse tem 40 centímetros, mostrar para vocês aí, serve para carreta, simulação da carreta, tem aqui o truque atrás, o feixe de molo, já vai com o feixe de molo para você, não é isso? Aqui na frente vai colocar o eixo, para ficar bacana, bacanizado, deixa eu colocar aqui a largura dele, para você também ficar paro da largura, não é? Então aí é 40 por 7, deu para ver mais ou menos? Então é o seguinte, quer comprar esse mais de 300 produtos? Entre em nosso site agora, miniatursoberaba.com.br Aquele abraço, tudo de bom!